Eu sou a Fuliana Landim e eu sou a Fabiana Landim e nós somos as Landimas! Por um minuto eu quase fiquei nua aqui com esse vento e hoje a gente veio nesse local Super Mac, comprar os materiais escolares da Fábio. Eu já tô até com a listinha na mão do meu nome. E eu não vou comprar nada pra mim porque eu vou fazer faculdade e eu não sei ainda o que eu tenho que comprar e o que eu vou comprar, então vamos! Música Essa 07 é melhor. Eu vou pegar uma dessa roxa. Essa é legal. A minha é dessa, só que branca. Dessa daqui. Eu acho que eu vou pegar uma dessa da rosa. Pega grafite já. Música Música Essa é essa, que além de verem duas canetinhas que dá pra colocar o nome, vêm 24 cores de lápis, que é o quanto que eu preciso. E eles são triangulares. Legal. Desculpa. Vou levar. Próximo. Cadê a lista? Um vaporizador com lixinho. Aqui. Esse é bom. Esse aqui. Esse aqui é bonzinho. Esse aqui. Pega um desses. Esse aqui é muito bom, ó. Da Faber. Esse aqui é muito bom. Lápis de escrever e borracha. Essa aqui é a borracha boa. Eu acho que eu vou pegar uma dessa, né? Essa aqui também é muito boa. Eu tenho, eu tinha uma dessa aqui, igualzinha essa daqui, gente. Eu usei ela há 3 anos, só que daí eu perdi ela. Ela tava titiquinha assim. Eu acho que eu vou pegar essa aqui, ó. Tem rocha. Tem, olha. Vou pegar a roxa. Da Faber. Esses são os melhores. Pega esse. Tá. Pega. Ai, que lindo. Olha aqui. É todo colorido. E aqui tem borracha. Então, vou colocar. Dois tubos de cola. Essa aqui é boa. Tá grande. Olha, gente. Da pret. Mãe, eu vou comprar um estilete desses pra gravar meus tutoriais, que o meu eu perdi, tá? Tá bom. Olha a búlica da régua linda. Eu acho que eu vou pegar essa. Olha que linda essa da Monster High. Olha essa de glitter. Aham. Olha que linda. Já quero. Pode pegar. Muito linda. Olha, eu acho que eu vou pegar essa. Porque é roxa e minha cor favorita. É da Monster High. Gostei. 4 cadernos de capadura grande e 5 de capadura pequena. Desse de brochura. Pode conferir ainda a princesa Moana. Ai, gente. Ela é muito linda, a princesa Moana. Ai, que fofo é esse. Ai, vou pegar esse. Olha que linda, gente. Eu amo porquinhos da Índia também. Ai, eu tô em dúvida. Tchau. 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 Gente, olha cada caderno lindo. Só que a escola da Fábio não aceita caderno de 10 matérias. Nem com espiral. Tem que ser de brochura. Olha esse. Tem um monte. Tem um monte bonito. Que pena que não aceita. Ai, que bonitinho esse marca-texto. Ai gente gostei Olha que linda essa caneta foi É tipo hipnose Ela fica mexendo Ah tem um negócio ai na porta Você coloca sua garrafa aqui cobrida Aí aqui você coloca o seu flash Olha E tem espação Nossa eu gostei Pra quando a gente quer alongar assim E aí E aí E aí E aí E aí Galera eu não peguei A mochila aqui da loja Porque a minha mãe Comprou uma mochila pela internet Mas olha quanta mochila linda tem aqui Olha Comprados Comprados Compramos tudo Já estamos indo embora Olha as sacolas todas aqui E aí E aí E aí E aí O próximo vídeo vai ser do meu material inteiro escolar Ela mostrando todos os detalhes Tudo que ela comprou tudo certinho Não esqueça de dar like no vídeo Se inscrever no canal E acionar o sininho pra você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo Beijo e até o próximo vídeo Tchau